Meu Sergipe, eu tô com dó de você Quem te viu e quem te vê Não lhe reconhece mais Tem que mudar, tem que mudar A ordem é essa Sergipe não aguenta mais E o povo tem pressa Eu sou governador, é recuado Eduardo como povo vai vencer Chegou a hora, vamos Eduardo Sergipe tá fechado com você Quem tem coragem pra mudar Quem vai cuidar da nossa gente Sergipe agora vai voltar a crescer E vai seguir em frente Com Eduardo, governador A vida vai ser melhor E tudo vai ser diferente